O prédio que contém 89 boxes comerciais foi construído na década de 50 por um grupo de empresários. Mesmo recebendo o nome de mercado municipal, o local não pertence à prefeitura da cidade. Atualmente o prédio, que fica localizado no centro da cidade, sofre com as más condições da estrutura e com a falta de atividades comerciais. Somente três empresas ainda funcionam. Os proprietários estão sendo chamados aqui. Muitos deles já teram o de acordo da venda do mercado. Mas obviamente, se tiver algum empecilho, tiver alguns proprietários que não concordem com a venda, nós vamos encerrar o processo. Aí o mercado vai ter que ser negociado, se for o caso, com algum particular. Dona Maria de Lourdes e o marido trabalham no mercado municipal há mais de 30 anos. Ela é uma das proprietárias que deverão ser consultadas para uma possível venda do prédio. A comerciante aceita a intenção de venda por parte dos proprietários. Nós somos totalmente a favor, né? Desde que seja pago um preço justo, porque Votuporanga está uma cidade que progrediu muito, muito bonita, e eu acho que isso daqui depõe contra a imagem de Votuporanga hoje, né? E é com muita dó que a gente reconhece isso. Se for adquirido, o prédio do mercado municipal ainda gera uma discussão sobre o que poderá ser feito no local. O que o senhor acha da ideia de revitalização do mercado municipal de Votuporanga? Eu acho que é certo, tem que fazer. Eu acho ótimo, sim. Ah, eu acho que vai ser uma boa coisa para a cidade, para nós. Em termos de modernidade, visando que Votuporanga é uma cidade empreendedora, seria uma ótima solução. O secretário não descarta a possibilidade de reativação do comércio no mercado, mas estuda também a possibilidade do prédio se tornar um anexo das atividades da prefeitura. Se por um acaso a prefeitura conseguir adquirir o prédio, vai revitalizar aquele prédio, vai permanecer o prédio como está, como um elemento histórico aí do município. Pode ser lá dentro um mercado, como era antigamente, e pode ser utilizado também para a instalação de alguns departamentos, de alguns setores da prefeitura.